Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lini Kerbiondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco na manhã dessa quarta-feira, quarta-feira que temos semifinal da Copa do Brasil aqui na Arena MRV, Atlético Mineiro e Vasco se enfrentam às 19h30 e a gente vai falar bastante sobre esse jogo, mas antes também vamos falar bastante sobre treta, é isso mesmo o Vasco se posicionou contra o Flamengo e a CBF fica em estado de alerta o jogo está marcado para o dia 19, mas a ação no STJD ainda tem o Corinthians e o São Paulo também já se posiciona favorável a Vasco e a equipe paulista e vale lembrar que a Federação Paulista de Futebol também repudiou toda essa movimentação da CBF diante da mudança do jogo da Copa do Brasil da semifinal a segunda partida no Rio de Janeiro e olha, depois, parece até coincidência, mas depois que o Vasco faz toda essa movimentação no STJD o mesmo é denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e o zagueiro João Vitor, talvez mando de campo e também o segurança Betinho podem pegar gancho a gente vai falar bastante sobre isso, mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral vai lá nos comentários, deixa a sua opinião que é a base aqui do nosso trabalho e claro, não esqueça que você pode ir para São Januário com tudo pago pelo canal a sua última oportunidade nesse domingo já é o sorteio e você participa através do primeiro comentário fixado aqui embaixo clica no link que é a sua vez de ir para São Januário antes da reforma e ampliação o próximo Você no Caldeirão é daqui a 5 anos, então aproveite a última vez da nossa campanha solta a vinheta, bora para o vídeo que tem bastante assunto polêmico e primeiro jogo da semifinal aqui na Arena MRV logo mais aqui na Arena MRV o Gigante da Colina enfrenta o Atlético Mineiro jogo válido pelo primeiro, primeira partida né da semifinal da Copa do Brasil de 2024 e aqui você acompanha tudo pertinho todas as informações exclusivas e sempre em cima do lance mas antes da gente falar sobre a Copa do Brasil vamos falar sobre o extracampo o que vem acontecendo aí entre as instituições, federações e também a justiça desportiva isso é porque o Flamengo se posicionou e pode ir ao STJD como assistente da CBF dando ali o assistencialismo para a mudança da data do segundo jogo da semifinal para o dia 19 o Vasco obviamente respondeu a nota do Flamengo falando que não existiu boa fé dentro desse pedido e claro o Vasco respondeu em uma nota oficial a nota oficial diz o seguinte na tentativa de justificar o injustificável o rival que se beneficia da alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil exercita o contorcionismo para confundir o público ao distorcer o posicionamento do Vasco em relação à proposta da CBF o fato é que o Vasco prontamente recusou a alternativa da CBF de alterar o jogo do dia 17 do 10, quinta-feira para o final de semana 19 do 10 e 20 do 10 por ir contra os regulamentos e principalmente por estabelecer de forma injustificada um benefício indevido a certos clubes em prejuízo de outros e o Vasco foi além em um ato de boa fé manifestou-se no sentido de concordar com a eventual antecipação da partida para o dia 16 do 10 na quarta-feira um dia antes do que era a primeira data por se tratar de permissão do próprio calendário então a gente vê aí que o Vasco se posicionou sim em ter flexibilidade diante desse calendário a nota continua falando o seguinte antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para deliberadamente afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros boa fé você tem ou não Vasco da Gama SAF que divulgou esse comunicado oficial e claro né a gente observando essa movimentação do Vasco diante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra a CBF e automaticamente de forma indireta contra Flamengo e o Atlético que cai né como rebarba né entra aí entrando nessa onda o Vasco foi denunciado no STJD é muita coincidência né foi o Vasco começar a brigar pelos seus direitos na verdade nem pelos seus direitos brigar a favor de um regulamento que é existente né não ferirem o regulamento não ferirem as regras o Vasco está indo de acordo com aquilo que é o certo e uma forma muito direta né é muita coincidência o Vasco vai ser né foi denunciado no STJD a respeito de perda de mando de campo naquela partida contra o Atlético Paranaense onde copos com água ou com cerveja com qualquer outro líquido né que o árbitro da partida falou que era líquidos indeterminados o Vasco pode entrar no artigo 211 e perder mando de campo e claro né qual é o estádio do Brasil que não se tem um copo atirado no gramado parece sacanagem parece brincadeira é brincadeira de mau gosto com a nossa cara mas enfim não foi julgado ainda e também o zagueiro João Vitor né que foi expulso injustamente daquela partida de forma injusta saiu esbravejou ali contra o árbitro da partida normal isso sempre acontece também vai ser julgado pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão e uma multa de 100 a 100 mil reais enfim mais um absurdo aí mais uma denúncia fora da natureza do futebol e outra né o segurança Betinho também pode ser suspenso também denunciado no STJD o segurança pode pegar de 1 a 360 dias de suspensão e o Vasco por ser o mandante né da partida onde tem que promover a segurança né conforme os senhores doutores do futebol dizem de forma ridícula né o Vasco pode também pagar cerca de 100 a 100 mil reais de multa nessa questão no artigo 213 e olha só artigos 213 e 211 juntos né sendo alvo o Vasco da Gama no Superior Tribunal de Justiça Desportiva mas o que o R o RGC fala a respeito da mudança de data não pode ser seguido né vocês ferem aquilo que vocês querem é exatamente isso pelo amor de Deus tá uma baita vergonha o futebol brasileiro e claro a gente sabe o porquê né dessa toda essa movimentação de data que o Flamengo vai jogar desfalcado contra o Corinthians se o regulamento for mantido se as regras forem mantidas então vale tudo vale quebrar as regras vale acabar com as regras para beneficiar o Flamengo né parabéns lógico a gente já sabe que títulos sem ajuda externa dificilmente o Flamengo conseguiria bom vamos falar sobre o jogo aqui Vasco e Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Vasco gigante da colina se preparou em BH desde que chegou para jogar contra o Cruzeiro não voltou para o Rio de Janeiro ontem né terminou o trabalho no CT do Cruzeiro né fez ali um trabalho específico com o técnico Rafael Paiva que deve vir a campo com Léo Jardim no gol Paulo Henrique na lateral direita João Vitor e Léo formando a dupla de Zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda óbvio que existe uma dúvida na cabeça do Rafael Paiva a respeito do Michael o Michael pode entrar como titular estava sendo muito importante nos últimos jogos e pode ser também opção o técnico Rafael Paiva vai deixar de última hora para definir a dupla de Zaga dois volantes treinaram né como titulares Hugo Moura e Matheus Carvalho com Felipe Coutinho o meia mais avançado Felipe Coutinho que estreou aqui né pelo campeonato brasileiro e volta agora pela semifinal da Copa do Brasil no ataque Puma Rodrigues na ponta direita Emerson Rodrigues na ponta esquerda e Pablo Verrete o pirata Pablo Verrete o centroavante está ali a postos para ser o homem gol do Vasco nessa partida eu queria saber óbvio a sua opinião a respeito da provável escalação vai lá embaixo deixar a sua opinião e olha só rapaziada muito calor aqui tá muito calor aqui em Belo Horizonte calor absurdo aqui em BH a gente está se posicionando aqui ó numa sombra a única sombra que tem no entorno da arena e claro a gente acompanha tudo pertinho e traz pra vocês todas as informações de Atlético Mineiro e Vasco nessa semifinal arbitragem novamente o Vasco cercado por árbitros de São Paulo Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro responsável pelo apito e de olho de olho no polêmico Wagner Hillway que sempre atrapalhou o Vasco volta agora a ser VAR mais uma vez ele disputa com o último VAR da partida contra o Cruzeiro Rodrigo Guarizzo Amaral se colocar uma balança Rodrigo Guarizzo Amaral e Wagner Hillway dificilmente a gente vai saber quem mais prejudicou o Vasco diante desses cenários de arbitragem de vídeo e a gente vai estar de olho a gente não vai deixar passar nada aqui na Arena MRV principalmente a respeito da arbitragem e olha né depois que o Vasco se posicionou o Vasco se posicionou contra a CBF no STJD e a CBF a dona CBF aqui estará fazendo a administração dessa partida os árbitros da CBF o VAR da CBF e muito mais então meus amigos de olho porque hoje é dia de abrir o olho com a arbitragem e também com a senhora CBF tá claro queria saber o seu palpite para o jogo de logo mais aqui na Arena MRV vai lá nos comentários bota lá o seu palpite o meu 2x0 o Vascão já vai sair daqui com o resultado construído dois gols do Pirata uma partidaça do Felipe Coutinho grava aí vai lá nos comentários deixar também o seu palpite rapaziada direto da Arena MRV daqui a pouco eu volto com mais informações aqui você não perde nada então siga-nos em todas as redes sociais e claro compartilha para geral que a gente já está na Arena MRV vou ficando por aqui um forte abraço saudações Vascaínas rapaziada é o seguinte você no Caldeirão você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal é simples corre lá no Instagram arroba você no Caldeirão o link está aqui na biografia você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil transfer completo desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para a sua casa alimentação uma camisa original do Vasco vai pisar no gramado de São Januário e muito mais o primeiro ganhador aqui ó o seu volta aí já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez não esqueça arroba você no Caldeirão lá no Instagram o link está aqui ó na biografia do arroba você no Caldeirão corre lá que você é um novo ganhador do